O livro de Urântia Número 2 Deus As criaturas mortais em evolução possuem uma necessidade irresistível de simbolizar os seus conceitos finitos de Deus. A consciência que o homem possui do dever moral e o seu idealismo espiritual representam um nível de valores, uma realidade experiencial, difícil de simbolizar. A consciência cósmica implica o reconhecimento de uma causa primeira, a realidade una e única não causada. Deus, o Pai Universal, funciona em três níveis de personalidade de idade, de valor subinfinito e de expressão relativa de divindade. 1. Pré-pessoal Como na administração dos fragmentos do Pai, tais como os ajustadores do pensamento. Número 2 Pessoal Como na experiência evolucionária dos seres criados e procriados. Número 3 Supra-pessoal Como nas existências manifestadas de certos seres absonitos e semelhantes. Deus é uma palavra símbolo que designa todas as personalizações da deidade. O termo requer uma definição diferente para cada nível pessoal de função da deidade e deve ainda futuramente ser redefinido dentro de cada um desses níveis. Pois esse termo pode ser usado para designar as personalizações diversas, coordenadas e subordinadas da deidade, como por exemplo, os filhos criadores do paraíso. Os pais dos universos locais. Os pais dos universos locais. Os pais dos universos. Os pais dos universos. Os pais dos universos. O que é 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 o que a segunda pessoa da Deidade. 3. O Espírito, agente, conjunto, integrador, universal e outorgador da mente, o Espírito infinito, a terceira pessoa da Deidade. 4. Deus, o Supremo, o Deus do tempo e do espaço em factualização e em evolução. A Deidade pessoal que associativamente alcança a realização experiencial da identidade criatura, criador, no tempo e espaço, o ser humano, o ser supremo, está pessoalmente experienciando a realização da unidade da Deidade, como o Deus evolutivo e experiencial das criaturas evolucionárias do tempo e do espaço. 5. Deus, o Cétuplo, é a personalidade da Deidade, funcionando de modo factual em todos os lugares, no tempo e no espaço. 6. São as Deidades pessoais do paraíso e os seus coligados criadores, funcionando dentro e além das fronteiras do universo central e que estão personalizando o poder como ser supremo, no primeiro nível da criatura, para a revelação unificadora da Deidade, no tempo e no espaço. Esse nível, o Grande Universo, é a esfera na qual as personalidades do paraíso fazem a sua descensão, no tempo e espaço, em associação recíproca com a ascensão, no espaço e no tempo, das criaturas evolucionárias. 6. Deus, o Último. O Deus em Processamento Corrente, do Supratempo e do Espaço Transcendido. 7. O Segundo Nível Experiencial de Manifestação da Deidade Unificadora. Deus, o Último, implica na realização adquirida dos valores sintetizados, absonitos, suprapessoais, dos valores de espaço e tempo transcendidos e dos valores experienciais em processamento, factualizados, 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 coordenados nos níveis criadores finais da realidade da Deidade. 7. Deus, o Deus que se experiencializa dos valores suprapessoais transcendidos e dos significados da Divindade, tornando-se agora existencial como o absoluto da Deidade. Este é o terceiro nível da expressão e da expansão da Deidade Unificadora, neste nível supra-criador. 8. A Deidade experiencia a exaustão do potencial personalizável, encontra sua completude de Divindade, passando pelo esvaziamento da capacidade da revelação de si nos níveis sucessivos e progressivos de personalização no outro. 9. A Deidade agora alcança o absoluto, inqualificável, impinge-se nele, encontra-se nele e com ele experiencia a identidade. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se.